Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre potenciação com radicais. Bom, o que seria isso, Érica? Para efetuar a potenciação com radical, nós devemos elevar o radicando ao expoente dado. Bom, no nosso primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. O que eu preciso fazer, Érica? Primeiro passo, eu vou tirar aqui de dentro do parênteses. Eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. E eu preciso transformar, para quem não sabe, a raiz quadrada é como se tivesse o número 2 aqui, bem escondidinho. Então, eu preciso ter uma potência elevada ao quadrado. Vou abrir o raizão aqui e vou colocar 2 elevado ao quadrado vezes 2, que aqui é como se tivesse o número 1. Aí, nas propriedades das potências, nós temos bases iguais na multiplicação, a gente repete a base e somos expoentes. Eu preciso representar o 2 elevado ao cubo dentro da raiz, mas de maneira aberta, tendo o 2 elevado ao quadrado, porque a minha raiz é quadrada. E agora, Érica, agora eu vou individualizar as raízes, como nós aprendemos aí nas aulas passadas, né? Raiz de 2 elevado ao quadrado vezes raiz de 2. Aqui eu posso cortar, né? Então, vai ficar 2 raiz de 2. Já temos aí o resultado do nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, nós temos raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado. Primeiro passo, pessoal. Primeiro passo, raiz cúbica, né? Eu vou transformar esse 9 em potência. Eu vou ficar com 3 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. E agora, Érica, agora eu vou trazer esse 2 aqui para dentro. Como é que eu vou fazer isso, Érica? Preste atenção. Raiz cúbica de 3, vou abrir aqui o parênteses, vai ficar 3 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? Tudo dentro da raiz agora. Agora, eu faço a multiplicação aqui, ó. Potência de potência. Raiz cúbica de 3, 3 elevado à quarta, porque 2 vezes 2 é 4. Lembrando que é uma raiz cúbica. Então, eu preciso ter um número elevado ao cubo. Certo? Vou botar o raizão aqui, vai ficar 3 elevado ao cubo vezes 3. Beleza, até aí? Continuando. O que eu faço agora, Érica? Ó, estou falando até errado, gente. Vou individualizar. Vai ficar raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 3. Aqui eu posso cortar, né? Então, o meu resultado vai ser 3 raiz cúbica de 3. Ok? Bora para o próximo? No próximo, eu tenho 4 raiz de 5 elevado ao cubo. Nessa situação, o que eu faço? Eu pego cada item e elevo ao cubo. Vai ficar 4 elevado ao cubo vezes raiz de 5 elevado ao cubo. O primeiro passo é esse. Beleza, pessoal? E agora? Agora eu faço, né? 4 elevado ao cubo é igual a 64. E agora nós temos o 5 elevado ao cubo. Lembrando que aqui é uma raiz quadrada. Lembra? Se é uma raiz quadrada, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um número elevado ao quadrado. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado vezes 5. Beleza? E agora, o que eu faço, Érica? Bom, gente, eu poderia individualizar aqui, ó, para continuar. Mas eu vou riscar aqui direto porque eu também posso fazer isso. Né? Eu riscando aqui... Deixa eu... Quer ver? Eu vou individualizar aqui em cima para vocês. Porque isso aqui ficaria assim, ó. Depois eu vou apagar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Aqui ficaria assim, ó. Raiz de 5 elevado ao quadrado vezes raiz de 5. Beleza? Aí eu vou cortar aqui. Então, meu resultado vai ser o quê? 5. Você quer... Na verdade, 5 raiz de 5 aqui, ó. 5 raiz de 5. Só que aqui eu ainda tenho o quê? Eu tenho 64. Certo? Então, vai ficar 64 vezes 5 raiz de 5. O que eu faço nessa situação aqui? Eu multiplico isso aqui, ó. 64 vezes 5 vai dar 320 raiz de 5. Beleza? Nosso último exemplo aí. Vou apagar aqui para não ficar feio o nosso quadrinho. Nós temos agora aí raiz de 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Gente, o que isso te lembra? Né? Nós temos dois números aí. Uma adição elevada ao quadrado. Lembra do A mais B elevado ao quadrado? É um produto notável, pessoal. Sim. Apresentado dentro da potenciação. Então, como é que eu faço? Olha a fórmula. Quadrado do primeiro... Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo. Lembrando que esse é o primeiro e esse é o segundo. Mais o quadrado do segundo termo. Agora, vamos efetuar, né, gente? Quadrado do primeiro termo, né? Como é que fica isso aí, né? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai ser raiz quadrada de 4. Mais duas vezes... Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 6. Aqui, mais 3 elevado ao quadrado vai ser raiz quadrada de 9. Beleza? O que eu faço agora? Vou tirar as raízes, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Vou repetir aqui mais 2 raiz de 6. Raiz quadrada de 9 é 3. E agora, Érico, o que eu faço? Vou somar os números. O número 2 com o número 3. Que vai ficar 5. E vou repetir aqui o 2 raiz de 6. Esse é um pouquinho mais longo, mas quem pegou produtos notáveis direitinho no ano passado não vai ter dificuldade de fazer isso não, tá, gente? É a fórmula de bolo que vocês vão utilizar para sempre o produto notável. Vocês podem fazer através de chuveirinho também. Para quem tem mais dificuldade, mas eu acho que a fórmula é mais fácil. Bom, agora indo para o primeiro exercício aí que eu separei para vocês. Muito simples, gente. Nós temos aí raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou tirar, né, de dentro do parênteses. Vai ficar o quê? Raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado. Vou calcular isso aí, eu não tenho o que fazer. 15 elevado ao quadrado é quanto? 225. Qual é a raiz quadrada de 225? É 15. Então, finalizamos assim. Bem simples. Eles estão se apresentando de maneira simples aí. Agora nós temos raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Vou tirar de dentro do parênteses, ó. Raiz cúbica de 3. 3 elevado ao cubo. Quanto que é 3 elevado ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3. Vai ser raiz cúbica de 27. Aqui eu não consigo abrir os termos porque ele já está elevado ao cubo. Aqui também eu não consigo abrir porque ele já está elevado ao quadrado, né? A raiz quadrada já está elevada a 2. Então, se tivesse outro expoente, eu deveria colocar o número elevado a 2 mais o número para que eu conseguisse ter, né, um número de acordo com o meu índice ali. Qual é a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é 3. Agora nós temos aí, ó, 3 raiz de 7 elevado ao quadrado. O que que eu faço nessa situação? Primeiro eu vou elevar o 3 ao quadrado, certo? Vezes o 7 ao quadrado. E depois, Erika, depois eu vou calcular, né? 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 49. Agora vamos lá. 9 vezes... Qual é a raiz quadrada de 49? 7. 9 vezes 7, 63. 3 exemplos bem mais simples do que a apresentação que eu passei para vocês, né? Agora aqui o último exercício, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje. Bora lá. Nós temos raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, lembrando que é como se fosse A mais B ao quadrado. É um produto notável. Se é um produto notável, o que que eu faço? Eu só aplico a fórmula, ó. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Agora eu vou calcular. Vai ficar raiz quadrada, né? 7 elevado ao quadrado é igual a 49, mais 2 vezes raiz de 7 vezes raiz de 3, raiz de 21. Mais, aqui ó, 3 elevado ao quadrado vai ficar raiz de 9. E agora, Erika, o que que eu vou fazer aí? Vou tirar as raízes. Nós temos raízes aí para poder tirar, certo? Quais são essas raízes? Elas são 49, qual é a raiz quadrada de 49? 7. Mais, 2 raiz de 21, mais, qual é a raiz quadrada de 9? 3. E agora, o que que eu faço, Erika? Eu tenho aqui o número 7, que tá sozinho, e tenho o número 3, que tá sozinho. Então, eu vou unir esses dois, né? 7 mais 3 vai dar 10, e vou repetir esse que sobrou aqui, mais 2 raiz de 21. Beleza, turma? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo, né?